Para conter o avanço da sífilis no país, o governo federal vai intensificar as ações de prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. Uma das medidas é destinar 200 milhões de reais para as 100 cidades que concentram 60% dos casos de sífilis. Uma das metas é reduzir a sífilis congênita, passada das mães para os bebês durante a gravidez ou no parto. Em 2016, foram notificados quase 37.500 casos de sífilis em gestantes. Por isso, outra meta é ampliar a testagem durante o pré-natal. O aumento da testagem pressupõe o aumento de identificação de pessoas com sífilis. Nós pretendemos dobrar de 6 milhões para 12 milhões o número de testagens deste ano para o ano que vem. Quanto mais nós identificamos gestantes com sífilis, menos crianças nascem com sífilis congênita, porque nós identificamos o problema, tratamos a mãe e a criança, então, não tem a sífilis congênita. A intensificação da testagem será incentivada por uma campanha também lançada hoje. O público-alvo são jovens de até 35 anos, casais e gestantes. O país está enfrentando essa epidemia, mas precisa que as pessoas mudem o comportamento no sentido de buscarem as unidades de saúde e que as unidades de saúde tenham acesso a essa população para testar e tratar. Entre os sintomas da doença estão o surgimento de feridas indolores na parte genital do corpo, reto e boca. Para o diagnóstico, os postos de saúde oferecem testes rápidos, sem nenhum custo. E se der positivo, o paciente terá que fazer um tratamento com antibióticos específicos durante uma semana. Esse tratamento para sífilis é feito somente com penicilina e o medicamento está garantido na rede pública de saúde até 2019. Vamos adquirir produtos, distribuir para esses municípios milhões de doses dessas de penicilina para que todos tenham as devidas condições de fazer o controle. Então, vamos lá.